DJ Suda que me estiga Amor, amor, amor Tô te fazendo mal, mas te fiz tão bem Em todos os teus sonhos, eu tava tão bem Parece um pesadelo, que nunca se acaba Me vendo sem você, me ajudando sem graça Volta pra casa, tá fazendo muita falta DJ Suda que me estiga É que no fundo ninguém me amou assim Eu sei que sou errado, põe a mão Eu te peço perdão, pra ver você voltar Tô te fazendo mal, mas te fiz tão bem Em todos os teus sonhos, eu tava tão bem Parece um pesadelo, que nunca se acaba Me vendo sem você, me ajudando sem graça Volta pra casa, tá fazendo muita falta É que no fundo ninguém me amou assim Eu sei que sou errado, põe a mão Eu te peço perdão, pra ver você voltar DJ Suda que me estiga Amor, amor 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 Amor